Olá, meninos e meninas, como vocês estão? E aí, fizeram a indicação literária? Aproveitaram esse tempinho, já foram ao banheiro, tomaram aquela água, fizeram aquele lanchinho? Espero que sim, né? Porque nós teremos agora mais um momento de aprendizado. Nós teremos aula de ciências humanas. Eu sou a professora Mirce e hoje nós falaremos sobre sua família é migrante? Nós já trabalhamos já os conceitos de imigração, 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 né? Imigração é a entrada de pessoas no nosso país. Imigração é a saída de pessoas do nosso país. Migrações são os movimentos de entrada e saída do país, ou o que pode acontecer também dentro do próprio país, de uma região para outra. Então, sabendo disso, sua família, ela é migrante? Sua família, ela saiu de uma região para outra, de uma cidade para outra, de um estado para outro? É sobre isso que falaremos hoje. Entendemos que imigrações são movimentos de pessoas no interior de um país ou para países diferentes buscando uma vida melhor. E aí, nós temos um exemplo. Mas se Sade é um iraquiano, e quando Sade mudou-se do Iraque, ele era chamado de imigrante. Imigrante, porque ele se mudou do Iraque, ele saiu do seu país para outro. Então, ele era um imigrante. E quando Sade chegou aqui no Brasil para começar sua nova vida, ele foi chamado de imigrante. Por quê? Ele entrou no nosso país. Eu posso afirmar que Sade é um migrante. Porém, quem consegue descobrir a diferença entre imigrante e imigrante, é migrante aí com é, ou imigrante com é, e quem consegue descobrir essa diferença, a Pró já disse aí logo no início, imigrante é quando eu saio do meu país. Imigrante é quando alguém chega ao meu país, certo? Então, ele é imigrante do Iraque porque ele saiu do Iraque. E ele é imigrante aqui no Brasil porque ele chegou no Brasil, certo? Então, ele, no caso, está fazendo aí as três coisas. Ele é imigrante porque ele saiu, ele é imigrante porque ele entrou aqui, e ele está fazendo uma migração porque seria essa movimentação de entrada e saída. Vamos ouvir aqui, ver uma historinha aqui que vai falar um pouquinho sobre a vida de imigrante. Vamos nessa? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E assim a gente começa a nossa aula falando sobre migração. Nesse caso do vídeo, nós vimos uma migração que aconteceu de um país para outro. E onde essa família, que seria a mãe e a criança, saíram do seu país de origem fugindo da guerra. A esse tipo de pessoas, a gente não chama somente de imigrantes, ou imigrantes porque eles saíram, né? Imigrantes na chegada deles. Mas nós chamamos também de refugiados, porque eles não saíram porque queriam, né? Mas saíram porque foram obrigados a sair devido ao risco de vida. E voltando aqui ao assunto migrações, vamos falar agora sobre as migrações internas. Além dessas migrações, elas acontecerem de um país para o outro, né? Pessoas de outros países entrarem aqui, como aconteceu no Brasil aí já desde a época da colonização, quando os portugueses vieram. Posteriormente vieram os espanhosos, os holandeses, né? Os alemães, os eslavos, dentre vários outros povos, os japoneses também. Essas migrações, elas também acontecem internamente, né? Como interna, Pró? Pessoas de um único país que vão de uma região para outra. Assim como aconteceu na época do ciclo da borracha, quando as pessoas saíram da região nordeste e foram para a região norte e parte centro-oeste, porque, no caso, a Amazônia Legal, ela vai pegar ali Mato Grosso, que faz parte aí da região centro-oeste, porém, a maior parte seria a região norte, né? A esse tipo de movimentação interna, nós chamamos também de migrações. Por que que as pessoas, elas migram? Essas pessoas, elas migram porque elas buscam melhores condições de vida. Elas buscam, primeiro, elas podem migrar fugindo da guerra, né? Porque elas estão correndo risco de vida, os familiares estão correndo risco de vida. Ou elas também podem migrar à procura de melhores condições de vida, por conta de um emprego melhor, né? Uma renda que será, provavelmente, melhor. E, assim, elas preferem sair dos seus locais de origem. O que você pode observar nesse mapa aqui? Olha só o que nós temos nesse mapa. Aqui temos um mapa dos anos 70 e dos anos 90. Note que, nos anos 70, nós temos mais pessoas saindo do nordeste, onde elas vão aí para a região norte e vai também para a região sudeste, né? Sul e sudeste. Mas aqui, no mapa dos anos 90, no caso dos anos 70, quase 10 milhões de pessoas se mudaram para as grandes cidades, né? Para São Paulo e Rio. No caso, nos anos 90, aconteceu o contrário. Mais de 5 milhões de brasileiros trocaram de cidades, mas apenas 6% foram para grandes capitais. E nos anos 90 também é quando a gente vê também o retorno dessas pessoas que saíram do nordeste para o sudeste, voltando aí, nesse caso, para a região nordeste, né? O retorno de pessoas para a região nordeste ou pessoas também que nunca moraram na região nordeste, mas preferem sair dessas grandes capitais para ir para o interior. De 1970 a 1980, a migração do nordeste também foi constante, tanto para o sudeste quanto para o sul, por causa das terras de baixo preço, né? E aqui a gente tem um mapa aí de 1960 a 1970, onde essas pessoas saem aí do nordeste e vão para a região sudeste. Aqui nós temos outro mapa que mostra a migração interna nas décadas de 1980 e 2000. Logo no período de 1980 até 2000, houve uma redução no movimento migratório entre as regiões do Brasil. Porém, muitos migraram do interior para a capital dos estados brasileiros. E já no ano 2000, que é o que nós temos aqui representado por esse mapa aqui, e a gente pode fazer uma leitura a partir das setinhas aí, onde a setinha indica para onde foi, né? Finalmente, após o ano 2000, o Brasil passou por um novo processo, um movimento de migração de retorno. Isso significa que vários dos migrantes estão voltando às suas terras natais, sobretudo os nordestinos, que migraram aí para o sudeste, provavelmente entre os anos de 1960 a 1980, voltando então para a região nordeste. Então, o ano 2000, já o início desse ano de 2000, foi um ano, né? Uma década em si, que foi de 2000 a 2010, foi uma década onde houve o retorno migratório. Agora, vamos falar de vocês. Alguém aqui já mudou de casa? Vocês já mudaram de casa? E de cidade? Vocês já mudaram de cidade? Vocês vieram de outra cidade? Ou já saiu de feira para outra cidade? Depois retornaram para cá? Esse lugar que vocês já foram, era conhecido? Ou feira de Santana? Quem veio de fora aí? Vocês já conheciam feira de Santana? Se não, como é que foi morar num lugar desconhecido? Vocês conseguiram se adaptar de forma fácil? Se sim, como é que vocês conheceram, né? Essa cidade? Se você já conheceu feira de Santana antes de vir, quem veio aí de fora? Como é que vocês conheceram? Eu vou falar um pouquinho sobre mim. A pró, ela não é daqui. Eu não sou daqui. Eu sou, eu vim de uma cidade chamada Santa Maria da Vitória, que é uma cidade que fica no oeste da Bahia. Fica bem longe daqui. Cerca de 760 quilômetros daqui. Então, a pró veio de fora. A pró não é feira de Santana. Então, eu posso dizer que eu migrei de um município para outro município. Eu vim de Santa Maria da Vitória para cá. O que a pró veio buscar aqui? A pró passou num concurso e veio trabalhar em Feira de Santana. Então, nós podemos dizer que o motivo desse ato migratório foi melhoria nas condições de vida, né? Foi por conta do emprego. Eu não conhecia Feira de Santana. Eu nunca tinha vindo à Feira de Santana. Já passei por aqui, indo a Salvador, mas eu não conhecia a cidade. Então, foi uma cidade desconhecida para mim. E foi difícil, muito difícil no início, porque tem a questão da adaptação, né? Eu não tenho família aqui. Então, a gente acaba por conhecer pessoas novas, já que a gente não... Ao chegar em uma região, em uma cidade diferente ou em uma região diferente, muitas vezes a gente não conhece ninguém. Então, é tudo muito novo, né? Você começa a conhecer pessoas novas, você começa a fazer novas amizades. O seu trabalho é diferente, porque você não conhece as pessoas que estão ali. São costumes diferentes, né? Embora nós estejamos na Bahia, né? Que é um município só, porque Santa Maria da Vitória também pertence à Bahia. Porém, como está próximo mais a Minas Gerais, a Goiás, a nossa cultura de Santa Maria está mais ligada a Minas, que é outro estado, e Goiás também, que é outro estado. Está muito longe da capital, que é Salvador, né? Então, a cultura é diferente. Então, a gente passa por um processo de adaptação, devido a gente estar em um local que é desconhecido. Então, eu posso dizer que eu já migrei de um município para outro município. E vocês aí, a família de vocês também, já passaram por isso? Vocês já passaram por isso? Onde você será um investigador? Você deve ter recebido aí uma ficha, né? Das professoras de vocês. Onde você deverá preencher a partir de uma investigação sobre sua família. Sua família, ela é migrante? Se sim, de onde é que vieram e por que elas migraram? Converse com sua família sobre isso. E depois vocês vão escrever no caderno de vocês, no caderno de história, um pouco sobre a história da família, da sua família que migrou. E se vocês, ou sua família, não passou ainda por isso, converse com alguém aí próximo, né? Um parente, que não seja só a família pai, mãe, avós, avós, mas pode ser um tio, um tia, um primo, uma prima, certo? Alguém que já migrou. Aí vocês vão conversar e escrever aí um pouquinho da história da família que migrou, certo? Nessa produção textual, a partir do motivo selecionado na ficha, vocês vão desenvolver um texto. Que é esse texto que vocês vão escrever aí no caderno de história. Assim vocês podem começar. Minha família é de, o local que ela é, né? Porém, hoje vivemos em Feira de Santana, porque no ano tal, sofremos com... E decidimos mudar em busca de... Aí é uma dica de como vocês poderão desenvolver esse texto, certo? Após isso também, vocês vão desenhar um mapa, pode ser um mapa da Bahia, se vocês mudaram de um município para outro, dentro aí da Bahia. Se vocês vieram de outro estado, vocês vão desenhar um mapa do Brasil, e mostrar, e identificar aí, da onde vocês saíram, até o local que vocês foram, que no caso seria a Feira de Santana. Ou se vocês estiverem falando de alguém da família de vocês, de onde saíram e onde foram morar, certo? E aí vocês vão identificar com a setinha, igual a Pró mostrou para vocês nos outros mapas, né? A nossa aula, ela termina por aqui, certo? Peguem lá o bloco de atividade de vocês, vejam lá o que a Pró de vocês encaminhou para a realização dessa atividade. Cuidem bem desse material, leia lá orientações do aluno, se sentirem dificuldade em fazer essa atividade, podem voltar a esse vídeo quantas vezes forem necessárias, para que vocês possam aprender o máximo possível, certo? A Pró vai ficando por aqui, e amanhã a gente volta com mais uma aula. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto